Fala galerinha, vou trazer mais um vídeo para vocês no nosso canal aqui, vamos fazer a colocação de bloco e estamos aqui para ensinar para vocês aqui, eu sei que vai sentar um bloco na sua casa aí, estamos aqui para mostrar para vocês aqui galerinha, confira o vídeo aí, beleza? Já deixe seu like, se inscreva lá no nosso canal, compartilhe e comenta lá no comentário, beleza galerinha? Confira o vídeo aí, vamos, e bloco, o bloco ele não vai cunhiel, você não usa cunhiel, você usa desenpenadeiro de ferro, confira o vídeo aí galerinha, vamos para assentamento de bloco, Coloca a massa de um lado, coloca a massa de um lado, coloca a massa do outro, ele não vai massa do tal no quilô, ele vai só no canto, E aí você conhece, só vou, só para você bater a massa na cabeça do tijolo, Uhum, 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 ue um, aí galerinha, se você desistiu, Deus não vai desistir, Seu martelo, ó Tá mais fácil, tá pesado Você vai levando a linha certo Isso aí, galerinha, ó Você faz aqui a primeira carreira Daí você bateu o fundo na primeira Daí você bateu na segunda já, ó Bateu na segunda, terceira Aí quando sai fora do chão Daí depois você bateu o fundo na segunda carreira Você faz a primeira, daí você pode bater no fundo Isso aí, galerinha, ó Você vai bater no fundo, ó Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Aí depois, se tiver plumadinho Você vai fazer o mesmo esquema lá na ponta Lá na ponta Você vai fazer o mesmo esquema lá na ponta Com máscara de cedo Daí você estica a linha Tanto faz você esticar a linha no fundo De novo, de segundo Aí sim, perto de vocês Entendeu? Mas eu aconselho vocês começarem com o mundo que é mais Melhor pra fazer O presente Entendeu? Aí ó, como eu tava falando aí Pra sentar o bloco que ia ser desempenadeiro Tem um camarada aqui que ia ser na cunhé mesmo Não gosta de desempenadeiro Beleza, galerinha? Então, voltando no assunto aí Pode usar cunhé também, tá? Beleza? Deixa o seu joinha aí pra nós Se inscreva aí Nosso canal aí Esse é o Luan Dá um oi Luan Esse aí é o câmera nosso Beleza, galerinha? Então pode usar cunhé assim, tá? E aí, galerinha? Ó, como que passa o assentamento do bloco aí Conspira aí Que o Piazinho é fera, hein? Piazinho é fera no bloco No bloco aí Deixa bastante like aí Se inscreva aí Que o Pia é bom no bloco Mas que é a continuação, galerinha? Nós erguemos as paredes de baixo Enchemos tudo a laje aí, ó E... Agora estamos sentando Os blocos na laje pra cima aí Arquilagem Música Música Aparela